Música Estou aqui com as duas turistas, como é teu nome? Cleide Ribeiro E hoje querida, hoje promete tudo Promete tudo meu filho, hoje é só bagaceira E hoje vai fazer alegria? Então, hoje é só catrar Só catrar né? Hoje, perto do bom, você aprendeu Olha o cacetepe Olha o cacetepe Aí é bagulejo Pegou, prendeu Aí deu, olha o cacetepe Aí, diz aí uma mensagem pra Jorge da Água Jorge da Água, está de parabéns meu filho, festa linda Valeu, catrar 2024